Música Sobre a proteção de Deus, além do nome legal, declaro aberto os trabalhos da presença de sessão e peço ao primeiro secretário que faça a leitura da vida sagrada Vou estar bem em Mateus capítulo 6, partindo do versículo 19 Não ajuntem riquezas na terra, aonde as traças e a ferrugem destroem, por onde os ladrões arrombam e roubam Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, aonde as traças e a ferrugem não podem destruí-la e os ladrões não podem arrombar ou roubá-las, palavra do Senhor Peço ao secretário, falei a ata da sessão anterior Recomendante a todos, a ata da sessão ordinária de número 581 da Câmara Municipal de Itabari aos 5 dias do mês de maio de 2021, às 20h, no prédio da Câmara Municipal para mais uma sessão, o presidente Nelson Domingos Santos, filho e ao início da sessão, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de um versículo da vida sagrada Em seguida, foi lida a ata da sessão anterior, a mesma foi colocada em discussão, votação e aprovação por todos os vereadores de presença O presidente agradeceu a presença de todos e pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei 002 de 2021, que foi sobre o uso do obrigatório de adesivos e identificação nos veículos oficiais e a serviço da administração pública municipal de Itabari e da ruta das providências Após lido o teor do projeto, o mesmo será encaminhado para as devidas comissões para ser emitido seu esclarecimento O presidente passou a palavra para o vereador Robert, que agradeceu a presença do prefeito Adelino e demais visitantes O mesmo falou da grande importância que os carros públicos estarem desivados Citou que um veículo estava buscando alimentos no supermercado Que seja cumprida a lei e foi citada no projeto de lei Sugeriu adesivar as portas traseiras das mãos, informando-se sobre as confecções da cidade O mesmo concedeu a parte ao vereador Fabrício Agradeceu a presença do prefeito Adelino e demais adesivantes Falou sobre a grande importância de adesivar os veículos e citou que um servidor estava usando o veículo da IPOL Informou ao prefeito que é muito importante adesivar os veículos até mesmo para ele E que cumpre a solicitação feita no projeto dele O vereador Robert disse que os vereadores estão aqui para ajudar Agradeceu ao prefeito pelo trabalho que está por lá e que possa estar fazendo um planejamento para comprar o caminhão E que possa dar andamento a um serviço de recapeamento Que está em uma parceria para que o nosso município cresça cada vez mais O vereador Fabrício agradeceu a presença do prefeito Adelino Pinaio e demais visitantes E que o prefeito venha cada vez mais na Câmara para que sejam mais parceiros e que E a desidão dos carros vai ficar bom para todos E não tendo mais nada em pauta, recebou a sessão e marcou a voz com o programa para o processo de março Em 2021, 20 horas na Câmara do Piscopo de Tavolho E aí Olha aí o nome do Reza Marcos Vieira de Lima Marcos Vieira de Lima É A ata que acabou de ser lida, a gente está em discussão Em votação, se aprovaram, permaneçam como estão Aprovado Marcos Vieira de Lima 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 Obrigado. 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 Voltando aos trabalhos aí, vamos colocar o projeto de lei número 002 de 2021, que dispõe sobre o uso obrigatório de adesivos de identificação dos veículos oficiais a serviço da administração pública municipal de Itaguari e Goiás, que está a outras providências. O projeto, juntamente com o parecer, está em votação. Senhores que aprovaram, permaneçam como estão. Aprovado pela primeira vez. E não tendo mais nenhum projeto na falta do dia, passo para as explicações pessoais com a palavra Robert Silva. Boa noite a todos. Eu escrevi, vou falar um pouquinho rapidamente, sobre essa questão desse projeto. Agradecer ao nosso presidente, por ter tido um bom senso e já encaminhado esse projeto rapidamente às comissões. E às comissões também, agradecer a cada um de vocês que faz parte das comissões, pelo desempenho, né? E ter trazido já os pareceres nessa reunião, quando eu já estou em votação. Agradecer ao nosso presidente por isso. Agradecer à imprensa por estar aqui, o Léo de Vina, a esposa do nosso vereador Fabrício, a secretária, o Silvano, o secretário. Agradecer a todos. E a próxima reunião vai estar com a segunda vez, né? Então, sim, agora a sequência rápida vai ter logo um resultado verídico sobre essa lei. Qual ela é em prática? Qual ela vai funcionar, né? Essa parceria entre a Câmara e a Prefeitura tem que funcionar, né? E eu creio que cada dia mais e mais, com a união dos vereadores, né? Agradeço a cada um de vocês pela essa união. E se nós continuarmos assim, nós vamos fazer muita melhoria para o nosso município. Quando a Câmara está unida em prol do bem comum, que é o bem da população de Itabari, eu creio que vai dar grandes resultados ainda. E essas são as minhas palavras. A palavra para o Fabrício. Sr. Presidente, quero agradecer o bom senso de V. Exª, né? Pelo decorrer do projeto de lei que a gente regulamentou, o artigo 103 da Lei Orgânica do Município, que trata das retencivações aos veículos, aos bens móveis da Prefeitura, os carros, as vãs, né? Os que estão sendo adesivos, ser adesivados o mais rápido possível. A gente, presidente, nessa última sessão recebemos a visita do Prefeito, que ele faça isso mais vezes, tem que vir na Câmara, né? Para a gente estar conversando, expondo as ideias. E também, presidente, eu escrevi na hora do dia, para prestar conta, conta do FUNPRI, que é o Fundo de Previdência do Servidor desse município, dos efetivos. A gente, nesse ano de 2021, passamos dos 7 milhões de reais, que esse dia já está em caixa, está nos fundos de aplicações, e eu acredito, Pedro, que V. Exª até falou para a gente hoje que logo está aposentando, esse dinheiro é, se Deus quiser, vai dar para pagar os aposentados aí. Eu acredito, se tiver uma boa gestão, levar a dar certo, enquanto existir o Fundo de Previdência, que é o FUNPRI. Já temos 7 milhões, 7 milhões, vou pegar aqui o resultado, vocês sabem. 7 milhões e 294 mil reais. Então é o dinheiro, eu acho que é um dos poucos municípios do Estado de Goiás que tem essa receita em caixa, graças ao servidor, trabalho do lidante, ali da Nayar. A gente faz parte do conselho, eu, em 2008, vim para cá, já comecei, todos mandaram para o Lá, ajudando, fiscalizando o dinheiro de vocês, que faz parte do grupo efetivo da Prefeitura Municipal. Também escrevi a hora do dia, presidente, cada um dos colegas vereadores, venho visitando algumas câmeras de vereadores e fui muito bem recebido de onde tem passado. Eu acho, presidente, que coisas boas você tem que aperfeiçoar e copiar. Viu um trabalho brilhante em alguns municípios. O prefeito atende os requerimentos, eu quero a hora que o prefeito vim cá, que vai conversar isso aqui em tribuna, não vou cobrar hoje não, mas não falar que está cobrando, só o dinheiro que o prefeito vem aqui. Então, eu fui em alguns municípios, em algumas câmeras de vereadores e vejo a parceria do prefeito com os requerimentos dos vereadores. Então, quando o prefeito vim, a gente vai dialogar a respeito disso. E falar, presidente, que assim como tiver uma autoridade, um prefeito, um deputado, um vereador, um membro, principalmente do Poder Legislativo, que a gente faça o convite para ele estar aqui no plenário com a gente. E também, presidente, escrevi hoje, também que eu ia chegando na câmara, um modador do setor da MECAP, solicitando, e ele fizesse o aclamamento, devido à poeira, do setor, era até com o nosso secretário, que era o nosso bem ensinado, então, teve um companheiro aí, e o outro, hoje, já vem cobrando isso. O papel do vereador foi isso, gente. O papel do vereador hoje, independente de qual o município seja, é cobrar do prefeito. A gente está vendo a questão de projetos na área social. O prefeito, como, eu acho que, se eu puder, a gente pode até depois fazer um requerimento, ele criar, né, um incentivo de alimentação, que seja de qualquer outra coisa, tipo a renda cidadão municipal, se tiver recurso. que eu sei que, às vezes, não tem, né, tanto recurso, mas que ele faça, pelo menos, o levantamento de quem solicita, que precisa de uma cesta básica, de um multimédio. Eu, como vereador, como a maioria de nós todos aqui, eu tenho feito isso. Todo mês, a gente precisa ficar mostrando cesta básica, e se denigrem mais das pessoas. Então, eu acredito que o seu prefeito puder estar fazendo, que deve estar fazendo, que continua, é que a gente tem uma parceria nesse sentido. Também, presidente, eu não poderia deixar de falar hoje e agradecer minha companheira de vida, de luta, há 23 anos, já tem 23 anos que a gente de namoro, em casamento, e a gente já está de luta. 23 anos é uma idade já bem constituada, né? Então, hoje em dia, a gente vê muitos casamentos, às vezes não dá certo, Não é, às vezes, que não deu certo, mas que Deus abençoe a nós, abençoe as nossas vidas, e mandar um parabéns para minha esposa, em nome dela, em nome dessa servidora da nossa casa, Mativana, né? de todos os servidores, né? Um parabéns pelo dia das mães, a todas as mulheres, não só de Itaguarim, não só aqui da nossa região, mas todas, porque hoje a mulher, além de ser mãe, é uma pessoa que ajuda o marido, ou o marido ajuda a mulher, eu falo que lá em casa, quem manda, presidente, a mulher, eu só pediço, né? Então, é daqui a aula. A gente agradecer muito, né? pelos nossos dois filhos, Felipe e o Danilo, e todas as mães. Também, presidente, agradecer cada vereador, né? Que disponibilizou, com rapidez, esse projeto dele. Eu acho que a Câmara tem que ter uma reparseria. Às vezes, a gente pode concordar, às vezes, com tudo que um outro vereador faça, mas que pelo menos, dialogam com o outro, tem um ponto de vista. Até eu tenho que falar. Bom, vereador, ele não pode ficar em cima de burro. O porto é a opinião dele. Ele tem que ter opinião, tem que ter luz própria e trabalhar com o município. Nosso município de Itaguara é um município pequeno, de pessoas que lutam dia a dia. Espero eu, juntamente com nós aqui, o 8 pedaço e o 9, junto com esse secretário, a nossa equipe aqui da Câmara Municipal, junto com você, o divino também, que faz parte da imprensa. que eu vejo a sua vontade também de levar a informação para o cidadão de Itaguari. Às vezes, a gente é, igual a EBR, toda pessoa é. Mas o importante é ter vontade. E vontade, Vossa Excelência, tem muito com a imprensa. Nós, vereador, todos os 9 aqui, lutando, cada um do seu segmento. E gostaria muito, até achei interessante o que um criador falou para mim essa semana. Criticar, nós vamos seguir. Mas só Deus sabe o que nós fazemos. Nós trabalhamos, ajudamos o povo. E também, para ajudar a comunidade, se alguém precisar, de qualquer um de nós, precisar de mim, pode ir na minha casa, que será muito bem recebido. Porque, olha, eu preciso de vocês, independente de quem seja, vou na casa e sou bem recebido. Se a casa, eu estou em alguma casa e eu sentir que eu não sou bem recebido, eu não posso. É normal. Mas eu quero aqui deixar um abraço, um parabéns a todas as mamães do meu município e pode contar comigo. Se tiver algum problema, que seja, desde qualquer coisa, na área da saúde, na área de alimentação, pode me procurar o vereador Fabrício. Não só eu, como qualquer outro dos nossos oito vereadores aqui. E muito obrigado, presidente. Obrigado mesmo. Continua assim, né, mas precisa estar em equipe e junto. Muito obrigado, tenha uma boa noite e levo um abraço a cada um de vocês, as suas esposas, as mães e os seus filhos. Um abraço que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos. Com a palavra tudo, Marcos. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento aqui o secretário dessa casa, né, cumprimento aqui o Nicolas, né, que é da nossa secretária do Lorena, né, o neto de André, do Omar, o André, cumprimento aqui a esposa do nome do André, do Fabrício, né, Felipe, Danilo, ser bem-vindo nessa casa. Cumprimento aqui a imprensa presente, né, o nome do nosso amigo Roberto de Nino. Obrigado pela presença. Senhor presidente, eu escrevi em passada parabenizando também a nossa senhora pelo trabalho que vem prestando, né, como líder dessa casa com o nosso presidente, né, que é a que deixa registrada minha ata, secretário. Parabenizar o senhor pelo desempenho, o senhor da tempo, né, e parabenizar também os nobres vereadores, né, que fazem parte das comissões, né, que têm desempenhando esse papel tão fundamental, né, que é fazer parte das comissões, né, parabenizar pela agilidade de vocês em questão dos projetos. E também escrevi para parabenizar, né, as mães, né, do que agora são os dias delas, parabenizar a todas as mães aqui do nosso município, né, do nosso Brasil, do nosso mundo, né, nossas guerreiras, né, mulheres guerreiras. Parabenizar a todas as mães que quero que o senhor secretário deixe isso registrado, tá bom? César, por falar, muito obrigado. Eu também quero aqui, né, deixar meus agradecimentos, né, a esposa do nosso amigo, do nosso vereador Fabrício, seja bem-vinda, vem sempre, é o divino, né, da imprensa aí, né, os nossos colaboradores aí, né, e agradecer a cada um de vocês também e não ter do nada mais na palma do dia, Miceus, trabalha na presençação e convoco os senhores para dia 11, às 8 horas. e aí�, Obrigado.